O Dorival Júnior anunciou os convocados da seleção brasileira para a Copa América e para amistosos. E um nome que se destacou nessa lista, surpresa para alguns, para outros não, foi o de Guilherme Arana. E aí o Daniel Seabra está aqui para comentar com a gente, né, Seabra, sobre essa convocação do Arana. Foi justa? Ô Lucas, foi justa. Para mim é questão de opinião, né? Muita gente vai dizer que sim, muita gente vai dizer que não. Para mim, a convocação do Arana, além de ser uma questão de justiça pelo momento que ele está vivendo, é até um resgate, né? O Arana estaria na Copa do Mundo, né? Ele não esteve na Copa do Mundo por uma questão de contusão. Ele estava naquela lista, se contundiu às vésperas da Copa e acabou perdendo a convocação até então, né, para o time que iria à Copa do Mundo. Então, o momento dele é muito bom. A Arana vem fazendo grandes partidas, subiu de produção. A chegada do Gabriel Milita ao Atlético, inclusive, propiciou isso também. Vários jogadores subiram muito de produção em relação ao que estavam mostrando com o Luiz Felipe Scolari. E o Arana, sem dúvida nenhuma, é um deles. O lado esquerdo do Galo hoje é muito forte. Então, eu acho que é uma convocação justíssima. Não vejo no Brasil hoje um lateral, nem no Brasil e nem fora. Não vejo um lateral esquerdo brasileiro hoje jogando mais do que o Arana. Para mim, inclusive, seria titular da seleção. Acho que não vai ser, mas para mim seria titular da seleção. E você falou do Milita potencializar esses jogadores no Atlético. O Guilherme Arana foi um deles. Você acha que o Dorival também tem essa capacidade de potencializar o Arana na seleção brasileira, já que ele não fez grandes jogos com a camisa da seleção brasileira? E mais que isso, ele chega para ser titular ali? Para mim, sim. Mas eu não acho que vai ser titular. A questão da seleção é que é muito pouco tempo, né? O cara se apresenta num dia, agora vai ter até algum tempinho, um pouco a mais, mas ainda é muito curto. Para o que a gente sabe de futebol, para o que a gente entende de concepção de futebol, é muito curto. O Milito pegou o Atlético, tem tempo para treinar há pouco também, né? Porque é jogo em cima de jogo. Mas ele tem lá o dia a dia dos jogadores, ele conversa com os jogadores. E isso é outra coisa que eu acho legal. O Milito chega para o cara e fala, aonde você se sente confortável? Onde você se sente bem? Aonde você quer jogar? Isso eu acho legal. Falta muitas vezes ao treinador e ao jogador aqui no Brasil conversar isso. Porque é legal, pô, se eu estou jogando pela direita, mas eu prefiro jogar pela esquerda. E aí? Eu jogo aqui no meio, eu prefiro ser o segundo volante, não o primeiro. Aí o cara coloca ele como primeiro, ele não vai render. Então conversa. E eu acho que nessa questão do Milito, foi muito isso. No caso do Scarpa, no caso de outros jogadores que cresceram de produção. Inclusive o Arana, que vem jogando numa posição que a gente vê claramente que ele se sente bem, confortável. Jogando muita bola. Agora o Dorival Junior vai conseguir isso? Não sei. Primeiro porque eu não sei se o Arana vai ser titular na seleção. Deveria ser pra mim. Pelo momento que ele vive, ele tá voando. Mas não sei se vai. Agora, e segundo, pelo pouco tempo. Não sei se o Dorival vai chegar, puxar ele pro canto e falar, olha, você vai ser o meu titular. Como é que você prefere? Se você quer jogar igual, você joga lá no galo. Temos jogadores ou não pra fazer a mesma característica do time, do Atlético, da forma como ele joga. Claro que a seleção não vai jogar em função do Arana, não é isso. Mas aonde que você vai entrar aqui, vai subir, não vai, vai cobrir, vai apoiar o ataque, vai ajudar na defesa. Não sei. É muito pouco tempo. Mas tomara que sim, porque é futebol, o Arana tem, e tem muito, já mostrou isso no galo várias vezes. Você abre aí o Atlético. Hoje tem o Guilherme Arana na lateral esquerda, tem o Rubens que tá machucado. O Arana sendo convocado, abre ali uma gama de possibilidades porque vai ter que improvisar. Ou você acha que existe alguma alternativa no meio do ano de contratar alguém? Acha até que pra nove rodadas apenas é até complicado o Atlético contratar um jogador. Mas quem jogaria ali no lugar do Guilherme Arana? Como o Atlético, como o Milito pode resolver essa situação tendo um dos principais jogadores de fora? É, realmente é um lado muito forte. Vai ter que improvisar, então perde um pouco da força do que vem acontecendo nos jogos do galo com esse lado esquerdo forte. Claro que são provavelmente nove rodadas, pode perder até nove rodadas dependendo do andamento do Brasil na Copa América. Se for antes, se o Brasil dançar antes, ele volta antes pro galo. Mas no caso, alguns jogos com certeza ele vai perder, vários. E são jogos importantíssimos, porque o galo precisa render no brasileiro, precisa render na Libertadores. Libertadores, Copa do Brasil, tem três competições aí que o Atlético ainda está nelas, né, nas três. O brasileiro, claro, vai até o final do ano. Mas Libertadores e Copa do Brasil vai do andamento aí do Atlético. Acredito que vá se classificando também mais à frente. Eu acho que contratar pra isso um tanto quanto inviável. Eu acho que é um tiro muito curto. É claro que hoje, por exemplo, o Atlético não tem alguém pro Milito fazer uma alternativa ali. Se ele precisar mudar, ele colocava o Rubens, por exemplo. O Rubens entrou, até no jogo que ele se contundiu, ele tava substituindo o Arana, né? O Arana tava poupado por desgaste. E aí o Rubens se contundiu, o Arana entrou, beleza, resolveu o problema. Mas se ele precisa de alguém, o Arana tá mal no jogo, eu precisava mudar o lado esquerdo. Não tem. Ele vai ter que improvisar de qualquer forma, né? Então ele tem duas alternativas que ele já deixou claro. Uma é o Gustavo Scarpa, que eu acho que aí perde em duas posições. Porque você tira o Scarpa da dele, que é na direita, onde ele gosta, se sente bem, e tem mostrado um bom futebol, coloca na esquerda o lado esquerdo do galo. Não vai ter o jogador titular da posição. Agora, é aquela coisa, não tem tu vai tu mesmo, né? Não tem outro jeito. O Atlético não tem outro jogador. Ou ele pode fazer da forma como ele fazia quando ele era técnico na Argentina. Quem atuava por ali era o próprio Vidalba, né? Que hoje tá no Cruzeiro. Fazia uma trinca de zagueiros com um atuando mais ou menos como um lateral esquerdo. Perde também? Perde. Fica mais em relação à parte defensiva, né? Vai mandar o Sarabia pro outro lado se mandar, provavelmente. Mas é uma alternativa. Não tem outro jeito. O Atlético hoje não tem outro jogador pra posição. A não ser que puxe alguém da base. O que também pra uma partida complicada e de libertadores e brasileiro, eu acho pesado, né? Colocar o garoto lá. Não sei que tem alguém sendo preparado pra isso e a gente não sabe, né? É, de repente o Bruno Fux ali, jogando mais, caindo mais pelo lado, ele já fez um pouco dessa função também na carreira. Naquele primeiro clássico da Arena MRV, no primeiro clássico da final do Campeonato Mineiro, tanto o Larcamon quanto o Milita entraram com três zagueiros. No caso do... Eu me lembro que eu tava comentando aquele jogo. No caso do Larcamon, o Cruzeiro parecia que não tinha entendido muito bem o que tava acontecendo. O time tava completamente perdido. E aí eu disse, em contrapartida, os três zagueiros do Atlético estão bem postados. Eles estavam bem abertos e tal. Se eu não me engano, era o Bruno Fux, Gêmercio e Lemos. Acho que era essa formação. Eu acho que dá pra fazer, pra quebrar o galho, dá pra fazer com essa formação aí, com três e alguém caindo por ali. No caso, o Bruno Fux, né? Vai cair mais pela esquerda. Mas é um quebra-galho. Não dá pra esperar muita coisa também que o Bruno Fux vá ser o lateral esquerdo. Até não é, né? Mas pra quebrar o galho em alguns jogos, acho que pra compor bem ali o sistema defensivo, dá pra fazer. Às vezes seria até mais fácil também, porque aí você consegue colocar um Zarate ou algum outro jogador, um meia, que caia também pelo lado pra facilitar, pra ajudar o Fux na questão ofensiva, né? Talvez possa funcionar. É, fazer tipo uma dobra, né? Pela esquerda, lá no caso da direita já tá bem resolvido, né? Não precisar tirar o Scarpa e passar pro outro lado. Faz com três zagueiros e cai alguém por ali pra poder apoiar pelo lado esquerdo. Como se fosse um ponto à esquerda, né? Como o Arana faz muito bem, ele vai e volta. Então alguém que só pra ir, né? E deixa por conta do zagueiro pra voltar, né? Pra finalizar, o saldo dessa convocação do Arana pro Atlético, você acha que prejudica o Atlético demais? Ou é um desfalque que tudo bem, a gente consegue lidar com isso? É, o problema do calendário aqui no Brasil, né? Tem algumas coisas que são bem complexas, né? Assim, deveria parar, né? Os campeonatos deveriam parar durante a competição, durante a Copa América, como acontece muito na Europa, né? Os clubes já se organizaram de uma forma que tem jogo pelas competições, tem a Eurocopa, tem alguma coisa mais importante de seleção, para tudo aqui embaixo pra não prejudicar ninguém. Aqui no Brasil, infelizmente, as coisas, né? A gente até falou muito sobre isso já, de parar os campeonatos em data FIFA, e aí agora estão sendo parados, né? Depois de muito tempo, coisa que não acontecia também, era meio que no seja o que Deus quiser, e aí cada um, tendo ou não convocado, alguns vão ser prejudicados, outros não. No caso dessa convocação, o Dorival até convocou só três jogadores. Me parece até uma questão combinada, né? Tipo, olha, convoca mais os caras lá de fora, porque lá fora já tá tudo mais ou menos resolvido, alguns, né, no campeonato. Então, chamou o Bento, chamou o Arana e chamou o Hendrik, que já é figurinha carimbada também. O Bento e o Hendrik já têm sido convocados. E o Arana agora, não chamou ninguém do Flamengo, não chamou outros jogadores do Palmeiras, não chamou Fluminense, não chamou outros jogadores pra não prejudicar mais ainda. Mas eu acho que no caso do Atlético, poderia ser uma coisa muito positiva. Mas a questão é que o Atlético não tem outro jogador pra oposição. É o que a gente tá discutindo aqui. O Milito vai ter que quebrar a cabeça pra se virar, pra achar alguém. Se tem o Rubens ali, acabou. O Rubens é o titular durante a Copa América, o Arana não tá aí. O Rubens é o titular, acabou, tá resolvido o problema. Mas o Galo não tem. Então esse é o problema. Se tivesse convocado, sei lá, um jogador aí, um volante, um zagueiro, convocou o Jameson, ou sei lá, vai ter um outro jogador. Vai entrar o Rabelo, vai entrar o Bruno Fux, vai entrar alguém que já tá acostumado. Agora no caso da lateral esquerda, o Atlético não tem. Então, até antigamente, que é mais antigo, convocar pra seleção era bem legal pros torcedores. O torcedor gostava de ver os jogadores dos clubes deles lá e tal. Hoje, acaba que é um prejuízo, né? Até pouco tempo cantava-se muito nas arquibancadas, o jogador era convocado, o pessoal cantava, ó, fulano é seleção, ó, 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 fulano é seleção. Hoje perdeu muito isso. O cara acha ruim quando o jogador é convocado. Hoje a torcida é cantar, ó, 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 fulano é seleção, o outro fala, é, o problema é seu, perdeu o cara. É, porque antigamente parava, na data FIFA para e tal, então você não vai ser prejudicado. Agora não, agora o cara vai pra Copa América, o torcedor, putz, sei lá, e agora, meu jogador lá, nove rodadas fora, como é que eu vou fazer? O pessoal do Flamengo tava bravo, inclusive, esperando a convocação. Acabou que, não sei nem se teve influência ou não, mas que não foram convocados os jogadores que todos esperavam aí, né? Palmeiras e tal, outros jogadores. Mas pro caso do Galo, eu acho que é positivo, sim, é, ter um jogador como o Arana na seleção é sempre legal, valoriza o clube, valoriza o jogador, o nome do Atlético tá indo, né, junto com o Arana, claro, pra seleção brasileira, então é positivo. Agora, o Atlético, milita o que se vire, né, pra ver como é que vai ser, pra colocar o time em campo, né? Vamos ver como é que ele vai se virar. Valeu, você abre. Valeu, Lucas. Um abraço pra todo mundo. Um abraço, pessoal. Inscrevam-se aí em o Tempo Esportes, tá aí o card aparecendo na sua tela pra você se inscrever. Forte abraço, até a próxima.